Dentro da tua casa, escute isso, dentro da tua casa está para acontecer duas coisas muito importantes nos próximos dias. Uma coisa vai acontecer na cozinha, bem próxima à mesa onde a família se alimenta. E a outra está para acontecer no quarto do casal. Escute atentamente, hoje é 21 de novembro, terça-feira, o dia que Deus me toma na qualidade de profeta para te entregar algo muito sério e muito profundo em revelação. Eu estou todo arrepiado, todo arrepiado, antes de eu te entregar esse mistério profundo da parte de Deus, um segredo que está guardado no coração de Deus, para o teu coração. Coloque o teu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família. Aproveita, fortalece, eu entendi Deus, fortalece o conteúdo do profeta com uma estrela, com um coração, com um mimo presente e o Senhor te retribuirá. Profeta, não tenho condição, só o coraçãozinho e o maizinho me seguindo já vai me ajudar. Dentro da tua casa, escute isso, escute muito bem. A primeira coisa que está para acontecer é na sua cozinha. É um milagre muito grande, pois o Senhor me mostra a harmonia dentro da tua casa. O Espírito da harmonia, o Espírito Santo de Deus, levando a harmonia, a paz e a alegria novamente para o teu lar. Porque me revela Deus que passeia nesta, eita Senhor, nesta cozinha, um espírito camuflado, maligno, de intriga, discórdia, aonde a família não consegue mais se relacionar. A família não consegue mais ter interatividade, interação, conversa. Percebeu que você está se distanciando daqueles que você ama? Pois bem, o Senhor está repreendendo, tirando de dentro da tua casa, um espírito maligno que está tentando prejudicar. Está tentando causar discórdia aí. Mas a segunda coisa, esta é muito importante. Esta acontece no quarto do casal. Guarde isto. No quarto do casal, há um segredo muito grande. É lamando com minebre açaí. Mas o Senhor está derrubando por terra uma muralha de inimizade, uma muralha de separação, uma muralha de adultério. Ramando cobre na baiassúria. E tudo que está escondido virá à tona. E o Senhor trará um tempo de restauração. O Senhor trará um tempo, escuta, porque a tua família não vai acabar. A tua família não vai acabar, diz o Senhor. Essas duas coisas acontecem até o último dia do ano. Pois a transição de ano sua será abençoada para a glória de Deus. Então Deus está repreendendo o espírito da discórdia, o espírito da confusão. E de dentro do teu quarto, o Senhor está tirando toda a amargura e tristeza. Está consolidando, colocando novamente o amor, a confiança. E o nome do nosso Deus será glorificado. Toma posse em nome de Jesus. É muito forte o que Deus me mostrou aqui hoje. Terça-feira, 21 de novembro.